Você já me falou que entrou na... A gente tava conversando semana passada ali no X, você falou que entrou na Manche em 91? 91. Então você era moleque ainda, menor de idade. Menor de idade. Eu fui estudar na Etch George Street, lá em São Caetano, fazer curso de eletrônica. Conhece essa terra. Conhece, né? E aí eu entrei na classe, primeiro dia de aula, né, meu? Você é moleque, tinha 14 anos na época. E aí você entra na classe, você não conhece ninguém. Aí tinha um cara com a camisa do Palmeiras. Aí, pô, os palmeirenses vão encostar perto do cara. E era o Jardel, que é do Ipiranga, que é meu amigo até hoje. Né, grande Jardel, que mora lá no Ipiranga. E aí a gente começou a bater papo, tal, não sei o quê. E ele já fazia parte da Mancha. Ele ia pra jogo, ficar com o pessoal. Eu falei, pô, eu gostaria também de fazer parte. E aí nós marcamos um dia. Ele me levou lá na sede da Mancha, que era na rua Padre Antônio ainda, né? O presidente da Mancha na época era o Ricardo. Eu fiz a carteirinha e passei a frequentar a Mancha também. E hoje você é da Mancha Palmeiras? Ou da Mancha Carnaval? Dos dois, dos dois. Quando o presidente Jorge, né, assumiu a Mancha aqui em junho do ano passado, ele fez o convite pra mim pra que eu estivesse no departamento de comunicação também da torcida. Eu já fazia parte do departamento, né, da diretoria da escola de samba. E a convite do Jorge, desde junho do ano passado, também faço parte do departamento de comunicação da torcida também. Tá, e como é que é você... Tem gente que é só do Carnaval ou só da Mancha Palmeiras? Ou geralmente quando é de um é dos dois? Ah, cara, assim... A Mancha passou por um período, né, anos passados aí, em que algumas pessoas que faziam parte da Mancha, elas tentaram dividir isso. Tá. Ah, você é torcido e é Carnaval. Inclusive ameaçando alguns integrantes que falaram, ah, eu sou do Carnaval, então você não é bem-vindo aqui, sabe, coisa desse tipo. Mas graças a Deus, né, o preço que a gente pagou foi muito caro por isso, porque infelizmente foi a morte do Moacir, né, que é um dos fundadores da Mancha. Ele acabou assassinado aí, mas restabeleceu a união da Mancha Verde. Hoje em dia a Mancha é uma só. Tem dois presidentes, né, tem o Jorge que dirige a torcida e tem o Serdan que dirige a escola de samba. Mas a gente se conversa sempre e a gente, a escola de samba foi desfilar, a torcida estava na equibancada. Ah, a torcida precisa de uma ajuda na bateria, não sei o quê, não sei o quê, a gente tá junto com eles também. Então hoje em dia a Mancha é uma coisa só novamente. Aí viralizou o vídeo do Jorge e alguns palmeirenses lá no Equador, indo ver Palmeiras e Melec, acompanhando a apuração. E torcendo, lembrando. E aí a Mancha é campeão, os caras lá no Equador e tipo, mano, eu acho essa união, essa comunhão de vocês animal. Fala Palmeiras, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E aí E aí E aí E aí E aí